E aí meus ossinhos pesados, tudo bom? Hoje eu resolvi fazer o passo a passo explicando todos os produtos, mostrando o que é que eu... E eu acho que fica melhor pra adaptar Então eu resolvi fazer o que? Essa maquiagem, né? Lógico que é a minha maquiagem junina, só que eu dei uma modificada Catelegrite, tá aquele grite, né? Porque nós gostamos de aluminhado, botei essas pedrinhas No decorrer do vídeo você vai saber Eu só não fiz o passo a passo da pele porque aqui no meu canal já tem um passo a passo de preparação de pele pra o São João Então eu acho que o vídeo ia ficar muito longo se eu aplicasse tudo Espero que vocês gostem E antes de tudo, meus ossinhos pesados, deixe um joinha, compartilha Se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez e não conhecia meu canal Não se esquece, aproveita e se inscreve se você gosta desse tipo de conteúdo falando sobre São João E beijo no coração de vocês Não sai daí e continua assistindo o vídeo que tem muita novidade Beijo Então vamos começar a maquiar os meus ossinhos pesados Essa maquiagem que eu fiquei devendo Eu já deixei preparada a minha sambucelha que eu não sou obrigada a aparecer sem sobrancelha Eu tô com o olho um pouco irritado porque a minha linda acabou de rasgar E eu tô completamente hashtag chateada Tô tão chateada É... como vocês sabem eu adoro colocar Essa fitinha crepe, né? Aqui É... como eu passei uma maquiagem um pouco diferente Eu vou colocar ela bem rente, o cantinho aqui do olho Pra começar o de sempre eu vou colocar Ou você pode colocar fixador de sombras Um corretivo como eu uso até mesmo É... aplicar a base no tom da sua pele Depois, sei lá, com pó Eu vou utilizar esse corretivo de sempre Que eu amo De paixão No excesso, dando batidinhas Se tiver eu vou usar o meu preferido E vou começar a transição com esse tom de marrom aqui Mais claro Eu marco aqui o meu côncavo, ó Eu deposito aqui Tudo que eu fizer de um lado Eu vou ter que fazer do outro Pra poder a maquiagem ficar a mais parecida possível Depois que eu marquei com o excesso mesmo do pincel A gente vai esfumando aqui, ó Trazendo pra dentro esse marrom E subindo aqui Querendo encontrar com a sobrancelha Mas sem encontrar, né? Só aquele truque aí Vou utilizar essa paletinha aqui também da Louis Ansi Vou utilizar com esse pincelzinho chanfrado Ele não é fofinho Ele não é aplicador de sombras Mas eu adorei aplicar essa sombra com ele Eu vou fazer isso aqui, ó Bem rente a minha sobrancelha E vou descendo Tudo isso A gente pega na mesma paletinha de tom de marrom Um marrom mais escuro do que esses que a gente começou a aplicar Eu vou utilizar esse marrom aqui Um pouco mais quente E vou marcar ainda mais o meu côncavo Com esse marrom Pra poder fazer uma transição bem bonita Lembrando que o que eu faço em um lado Eu tenho que fazer no outro Eu vou utilizar esse tom de marrom aqui E vou fazer agora a delimitação De como será a minha maquiagem Deixa eu limpar aqui Eu vou vir aqui, ó Fazendo um desenhinho Puxando pra cá E pra dentro Mais picudinho E vou pegar esse tom de marrom aqui Bem escurão Que foi do lado do que a gente usou logo Agora eu vou usar esse E vou marcar ainda mais o meu côncavo É, topo reto É, é Não, chanfrado, reto Não, sem ser na diagonal Não, é chanfradinho E eu tô amando pra fazer esse tipo de maquiagem Vou começar cortando aqui, ó Bem arredondado No comecinho Não vou puxar pra lá Vou fazer isso daqui E vou abrir, ó Pronto Isso aqui, ó Pronto, isso aqui A gente vai fazer o mesmo esquema do outro lado A gente faz logo o globo ocular E depois a gente corta abrindo com bastante cuidado A gente senta esse ossinho, ó E no ossinho é que a gente faz a linha bem embaixo do osso Aqui O acrilã Ela já vem com o pincelzinho aqui É, como eu já disse Antes de testar qualquer tipo de maquiagem Qualquer tipo de produto Faça o teste de alergia Coloque aqui nessa região Não sei o que aconteceu aqui no meu rosto Deve ter sido sombra Coloque aqui por essa região aqui Pra ver se você tem alergia ou não Porque eu peguei uma alergia brabíssima Da cola Acrilex O bom dessa cola é porque ela vem com esse aplicadorzinho aqui, ó Então você já vem fazendo o desenho Do côncavo aqui, ó Cortando E aqui Você já vai morrendo com a cola Esse glitter da Dylos aqui, ó Ele é furta-cor Ele é a numeração 20 Ah, gente, eu acho que eu já falei dele aqui Vou despejar um pouquinho aqui no pote E vou Ele parece ser meio prata, mas ele não é Vou utilizar Esse pincelzinho da Capricho Que eu ganhei dos meus admiradores De lá de Capela Ai, desculpa Desculpa de Penedo Eu vou aqui, ó Depositando Ele parece ser prata Mas ele não é Ele é furta-cor Confundo Prata O meu olhito Eu vou aplicando a cola de cílios Nesse cílios maravilhoso Que você pode encontrar na loja Artigos Ele é da marca Ludovicos E ele é da Indonésia Aqui, ó Eles são maravilhosos Eu tenho esse E tem a numeração Se eu não me engano 04 Depois eu posto Lá no meu Instagram E ele é maravilhoso Eu vou pegar ele aqui Vou aplicar essa colinha Vou deixar secar Deixa eu botar ele aqui próximo Pra vocês verem como ele é Ó Ele tem a raiz fininha Tá vendo? Ele é maravilhoso Ele é da loja Artigos da Rainha Que você pode encontrar aqui No centro de Maceió E se você tiver interesse De conhecer a loja Não tem Instagram no momento Mas eles tem o Facebook Procura lá no Facebook Artigos da Rainha A Mariúcha e André A dona entrega Em todo o Brasil Então se você tiver Interesse de perucas diferentes Coroas Arranjos Flores Máscara Pra carnaval Tudo, tudo, tudo Com bastante Vou fazer aquele delineado aqui Deixa eu ver se dá pra ver daí Aqui ó Aqui já caguei Como sempre Eu tinha que cagar Porque se eu não cagar Eu sou eu Vou voltando daqui Da metade Aqui E vou preenchendo Limpando Esse é um delineado Mais ajeitado Porque é uma maquiagem Com o campo aberto Eu não posso dar Que ela levantada Era pra ter ficado assim O delineado E ficou assim Eu confesso Que eu Borrei Vou tentar Ajeitar aqui ó Que eu sou brasileira Eu vou fazer um zigue-zague Porque fica mais fácil De limpar E vou Ai Tem que tomar cuidado Pra não borrar Fazendo assim ó Pra limpar mesmo Ajeito E faço pra baixo Porque não corre o risco De melar em cima O glitter O meu truque Da fita Pra tirar o glitter Você coloca E vai puxando Ó Uma dica muito boa Que eu tenho Pra vocês Que eu acabei Esquecendo De fazer Realmente Porque o humor De medo De me atrasar É Utilizar Enquanto Tá fazendo o olhinho Um hidratante Labial Eu vou passar Por pênis Eu vou fazer a pele E depois O ideal Que seja No começo Do olho Porque aí Quando você for fazer A pele Você já tira Esse hidratante Porque a minha boca Tá muito machucadinha Todo dia Maquiagem Todo dia Passar Lenço umedecido No rosto Tá mesmo Que um cu Minha boca Toda rachada E também Colocar o primer Cadê o primer? Se eu achar o primer Eu vou colocar o primer E a gente utilizar o primer Deixa passar o primer Enquanto tá fazendo o olhinho Porque aí a pele Já absorve mais O primer Esse primer Que eu tô usando É da minha make Ele é como Se fosse um gelzinho Tá vendo? Ó a textura dele Eu amo esse primer Eu amo de paixão Ele é igual O da Ruby Rose Só que o da Ruby Rose Como não tá aqui Aí eu vou ter que usar Esse daqui Vou colocar meus maracilhos Agora Deixa eu ver aqui Se eu acho uma pinça A cola é branquinha Quando ela começa A ficar transparentezinha Assim É porque já tá Na hora de colocar Confesso que Eu ainda deixaria Secar mais um pouco Mas como eu tô com pressa Eu vou colocar logo Deixa eu ver aqui Enclosto no meio Atrás E a frente Eu deixo por outro Porque é o que eu tenho Mais dificuldade De De deixar coladinha É a frente Essa frente Eu vou fazer a minha pele E volto já já Pra gente finalizar O olho Se você não sabe Fazer uma pele Pra dançar quadrilha Do meu estilo Confesso que Eu tenho as minhas adaptações Que não é todo mundo Que gosta de uma cara Bem rebocada Eu realmente preciso De um reboco Bem forte Tem vídeo aqui no canal Preparação de pele Para São João Se você ainda não conhece Vai procura Vai passando os videozinhos Eu não sei colocar link Não sei clicar aqui Vai direto no vídeo Não sei fazer nada Dessas coisas Então tu procura mesmo Aqui no canal Mulher Não sai daí Que ainda tem muita coisa Pra aprender Viu Continue assistindo A parte inferior Não é nada demais Aí o que a gente vai fazer É botar um lapisinho preto Básico Como sempre Vamos lá Se você tiver uma esponjinha Pra proteger Você coloque Pra poder não manchar Colocar um lapisinho preto Na linha d'água Por dentro e por fora Com o pincelzinho chanfrado Já estou fazendo tudo Na sua carreira Onde eu fazer isso É o pincelzinho chanfrado Pincelzinho chanfrado E vou fazer um delineado aqui Bem rente Os cílios inferiores Aqui ó Encontrando com esse puxadinho daqui Vou fazer a mesma coisa Do lado direito Agora eu vou colocar Umas pedrinhas brilhosinhas Né Que é de costume Que eu gosto de colocar Eu vou utilizar Essas pedrinhas aqui ó E essa cola Se você tiver aquele palito De bijuteria Bem melhor do que usar a pinça Eu vou usar a pinça Porque eu já tenho Mais prática com a pinça Também porque o meu pincel O meu palitinho Não está aqui É Vou selecionar As pedrinhas Que eu vou utilizar Né Você vai selecionar aí O tamanho que você quer colocar Como eu já falei Eu já tenho um pincelzinho Eu vou tirar o excesso Pra não cair dentro do meu olho Vou fazer uma linhazinha Imaginária Aqui ó Embaixo Rente A esse delineado preto Dos cílios inferiores E vou puxar aqui Pro comecinho Tá vendo Aqui E o que é que eu vou fazer Vou começar Da maior pra menor Vou pegar A pedrinha maiorzinha Vou colando aqui ó Encostei E dou Uma apertadinha Tá vendo Eu coloco Duas Epa Eu coloco Duas grandes Pronto A gente já fez Esse pontinho de luz Dentro do olho Eu não muito contente Vou colocar Aqui Será que vai ficar legal? Ai meu Deus Tô com medo Que fique brega Mas eu não vou deixar É Vou colocar Onde eu sempre coloco Aqui Aqui E aqui Tá finalizando Tchau Quero utilizar esse Vou utilizar esse da Ricoche Que você pode encontrar lá no Filomena Makeup 82 No Instagram, que eu vou deixar aqui A cor dele é o Apple Maçã Então é isso meus notinhos pesados Essa é a maquiagem que eu costumo usar No São João, com o meu figurino vermelho Confesso que eu dei uma modificada Hoje eu resolvi fazer Um cut crease aberto Que é essa perninha aqui de galinha Esse arreganhado Aqui puxado Para dar uma modificada Porque geralmente eu faço cut crease Mas sempre fechado E eu quis dar essa diferenciadazinha Eu sempre faço nessa mesma linha Aqui o pontinho De luz Aqui no cantinho E o brilhozinho No lado externo do olho Do lado de fora Que eu quero falar normal Não quero falar chique não Se tu gosta de vídeo desses Explicando Maquiagem bem explicadinha Tu deixa aqui no comentário Não esquece de deixar um joinha De compartilhar De convidar a tua amiga Para se inscrever no canal Se ela ainda não for inscrito Se você também não for inscrita Se inscreve no canal Beijo no coração de vocês Meus rostinhos pesados E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.